Bem-vindos, amigos! Hoje, neste Santuário Abençoado, vamos mergulhar na história e na fé que cercam Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Em 2024, em meio aos desafios e anseios, muitos de nós buscamos um grande milagre, uma luz de esperança para nossas vidas. Milhões de pessoas vêm a este lugar sagrado em busca de consolo, orientação e, acima de tudo, para se conectarem com algo maior do que elas mesmas. A oração tem um poder incomensurável e, neste momento, compartilharemos uma oração especial à Nossa Senhora Aparecida, na esperança de receber um grande milagre em 2024. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe querida e amada, em Ti depositamos toda a nossa confiança e fé. Olha por nós com Teu olhar compassivo e intercede por nossas súplicas. Em 2024, neste momento de incertezas e desafios, pedimos-te um grande milagre. Que Tua graça nos alcance e que possamos sentir a Tua presença amorosa em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e concedei-nos a bênção que tanto almejamos. Agora, junte-se a nós. Feche os olhos, abra seu coração e una a sua voz a nossa prece. Que este momento de fé e devoção nos traga a esperança e a força para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe abundantemente em 2024. E agora, em sintonia com a esperança de um novo ano que se inicia, trazemos também uma mensagem de conforto e renovação para 2024, por meio da oração à Nossa Senhora Aparecida. Oh, Mãe Amorosa, neste novo ciclo que se descortina diante de nós, pedimos Tua bênção especial. Que as dificuldades do passado se transformem em aprendizados e que a luz do novo ano nos guie rumo à esperança e à superação. Concede-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar, a coragem para mudar o que podemos e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que o ano de 2024 seja repleto de paz, saúde, amor e oportunidades para todos. Que esta mensagem de fé e renovação nos inspire a seguir em frente, fortalecidos pela esperança e pelo amor. Que Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe em cada passo, iluminando nossos caminhos e abençoando este novo ano que se inicia. Que as bênçãos da Mãe Aparecida sejam derramadas sobre todos nós neste ano novo. Que a esperança seja nossa companheira constante e que possamos enfrentar os desafios com fé e determinação. Que o ano de 2024 seja um tempo de paz, amor e prosperidade para todos. Obrigado por se juntarem a nós neste momento de oração e reflexão. Que possamos caminhar juntos, fortalecidos pela fé, rumo a um ano novo repleto de realizações e bênçãos. Agradeço a todos por compartilharem este momento conosco. Continuemos acreditando no poder da oração e na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Que a paz e as bênçãos estejam com todos vocês. Até breve!